O que é o Futebol? O que é o Futebol? Vai ser só pra gente falar sobre esse assunto porque, na real, alguns canais já estavam trazendo como fonte que o Futebol 2024 já seria disponibilizado ontem, né cara? Domingão. Eu não tinha trazido essa informação pra vocês porque eu achava muito estranho porque, cara, a Konami não tinha falado nada e também, né cara, eles tinham confirmado a data para o dia 7. Então eu não tinha tanta certeza de que iria sair no domingo, por isso que eu não trouxe pra vocês, né cara, falando que sairia no domingo. Até pensei em fazer um vídeo ontem falando sobre isso, mas eu decidi esperar um pouco mais caso realmente saísse, nós todos conferiríamos o jogo aqui juntos, né cara? Mas não aconteceu, muitas pessoas estavam esperando o jogo, inclusive, cara, ficaram o dia todo esperando o jogo que sairia à noite. E acontece que, ao invés da Konami liberar o jogo à noite, ela foi lá e disponibilizou uma nota falando que o jogo não sairia ontem à noite, mas sim que sairia em um dia posterior a ele, fechou? E aí tá falando aí a nota oficial da Konami que fala, a vez de início de manutenção em grande escala. A manutenção em grande escala para a atualização 2024 foi iniciada já e a distribuição da atualização está programada para começar nas seguintes datas. Ou seja, a distribuição da atualização. A atualização e o futuro 2024, como vocês sabem, nem eles tratam como um jogo novo, né cara? Será simplesmente uma atualização. E tá falando que a versão do console será no dia 6 do 9, tá rapaziada? Ou seja, será daqui a dois dias. É dia 6 de setembro, a versão 2024. 2024, lembrando que é a data que eles tinham passado anteriormente, que seria no dia 7 e tudo mais, mas sim sairá no dia 6. Não sei se já é disponível com os modos online, porque a princípio é a versão que sairia ontem, né cara? Seria disponível apenas os modos offline, a galera poderia testar o jogo e o modo online só seria disponibilizado apenas no dia 7. E acontece que a Konami, ao invés de liberar a primeira versão 24, desligar os servidores e ligar os servidores novamente no dia 7, decidiram já soltar tudo de uma vez, né cara? Ou seja, no dia 6 de setembro sairá a versão para os consoles e a versão mobile será no dia 5 de setembro. Ou seja, amanhã. Amanhã eu pretendo trazer um vídeo aqui pra vocês testando essa versão. Eu não sou muito de jogar versões móveis, mas vou dar uma chance pra essa versão 24. Se eu curtir, quem sabe a gente possa ver com mais frequência aqui no canal, se vocês curtirem, hein cara? Então lembrando, rapaziada, nota aí na sua agenda, aparentemente aí eles não especificaram o horário, mas creio que será na parte da noite e do mais, talvez no dia anterior, mas assim que eu tiver mais detalhes também eu trago pra vocês a confirmação, tá mano? Então sim, como eu mesmo já imaginava, não saiu a versão no domingo, né cara? Infelizmente, eu estava de olho, né velho? Eu estava de olho nisso. E quando eu vi que de fato não ia acontecer mais nada, eu fui dormir e hoje já acordo com essa notícia, né cara? Então sim, versões para os consoles, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, será no dia 6 de setembro a versão 24. Versões móveis, versões mobile, será no dia 5 de setembro. Provavelmente, não tenho certeza, mas será sim já com os modos online disponibilizados, porque eles estão falando ali, aviso de manutenção em grande escala. Então se a manutenção já se iniciou ontem, na real, hoje, pela madrugada, depende do ponto de vista, e terá seu encerramento no dia 6, né cara? No dia 6. Então aí provavelmente virá a atualização e consequentemente também os modos online, creio que já estarão disponíveis. Seria legal a gente já poder estar testando os modos offline, porque a galera já poderia estar usufruindo um pouco mais dos modos offline, talvez a presença dos times, né cara? Que viriam também. Seria legal, né cara? Que se a galera me liberasse anteriormente a versão offline, pra depois ligar os servidores pra galera poder estar voltando a jogar o Duranty novamente. Mas aparentemente eles decidiram já fazer tudo de uma vez. Eu acho que poderiam liberar um trailer, alguma coisa. Mesmo que seja um trailer que não mude nada, né cara? Um trailer bem michuruca, que não mude absolutamente nada, mas pelo menos pra causar um hype, né cara? Pra causar um hypezinho, nem que seja. Pelo menos pra falar, ó, o Fútbol 24 tá vindo aí, né mano? Tá vindo aí. Só isso, né cara? Ao invés disso, nem trailer mais eles se dão o trabalho de fazer, já que no ano passado eles fizeram, né? Na versão 23. E será bem parecido com esse ano. Será só uma atualização de nomenclatura. Então, cara, é muitas poucas modificações no gameplay, mesmo se eles soltaram um trailer. Agora eles não se dão nem mais ao trabalho de fazer isso, pra pelo menos falar, ó, tá vindo aí. Não precisa nem ser aquele trailer com muitas novidades, né cara? Mas pelo menos pra causar um hypezinho, rapaziada, pra galera, pelo menos, ficar um pouco mais ansiosa pra chegar do novo game. Mas ao invés disso, não. Eles só mandam um aviso no seu Twitter oficial. E quando sair, saiu. E a galera vê e vê tudo na hora, né mano? Vê tudo na hora. Mas aparentemente é isso, né mano? Essa é a informação que eu queria trazer pra vocês. Lembrando aí, mano, que vou até te tirar aquele gostei aqui abaixo, mesmo sendo mais uma informação de adiamento, mais uma informação negativa, na minha opinião, pra que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder as próximas notícias e informações. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.